Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vim meio que trocar uma ideia com vocês sobre entendimento de inglês O nível de entendimento de diferentes sotaques, porque como vocês já viram aí no título do vídeo Eu comecei a assistir Peaky Blinders e não entendi muita coisa da série Vamos falar sobre isso aí Mas não se esqueça do seu like no vídeo aqui porque é muito importante, beleza? Como vocês já estão cansados de saber, fazer listening é muito importante Assistir coisas em inglês, filmes, séries, vídeos é muito importante E como vocês já sabem, eu estava assistindo séries em inglês E eu assisti Friends em inglês, completamente em inglês Estava assistindo Big Bang Theory também E aí agora eu resolvi assistir Peaky Blinders Não na intenção de estudar inglês, mas na intenção de, sei lá, consumir entretenimento mesmo E aí, curiosão, eu fui e coloquei em inglês para ver como que era a série 100% em inglês Na hora que eu coloquei e assisti os 10 primeiros minutos Eu senti um incômodo muito grande porque eu não estava entendendo a série Não a série em si, mas o que eles estavam falando Eu estava entendendo coisa de 20, 30% no máximo Estava muito difícil Obviamente pelo sotaque Porque eu não estou acostumado a assistir séries com sotaque britânico Geralmente é o sotaque mais americano comum Até porque eu assistia Friends e Big Bang Theory E aí tendo esse primeiro contato eu pensei Ah, é porque eu estou estranhando Eu não estou acostumado a ouvir esse sotaque com frequência Vou forçar e assistir esse episódio inteiro aqui Que era de 50 minutos E aí eu assisti o episódio completamente em inglês E continuou no mesmo nível de entendimento, até menos Realmente eu senti dificuldade para entender essa série somente em inglês E aí eu fiquei pensando Pô, mano, caraca, que difícil Porque quando eu assisto Friends em inglês Geralmente meu entendimento gira em turma de 60% a 70% Big Bang Theory fica entre 40% e 50% Essa série ficou entre 20% e 15% Porque realmente eu sei difícil E aí eu fiquei pensando comigo Será que é o sotaque britânico que eu não estou acostumado Ou tem alguma coisa diferente nessa série? Comenta aqui embaixo se vocês já tiveram experiência parecida Entre assistir uma série que você entendia bastante E quando você vai assistir uma outra nova Você quase não entende ela Comenta aí Mas voltando, eu fui dar uma leve pesquisada Para ver o que tinha de diferente nessa série Que eu não estava entendendo E aí eu percebi que até nativos De outros lugares da Inglaterra Tem dificuldade para entender aquele sotaque É um sotaque bem forte da região de Birmingham E além de ter o sotaque Eles têm algumas expressões Comum mesmo daquele bairro Que já torna mais difícil o entendimento Então aí eu percebi Pô, não é só porque está em britânico Tem também o lance Das expressões idiomáticas Daquele bairro Daquela época E aí percebendo isso Obviamente eu fiquei mais calmo Vi que não era o meu inglês Que estava tão ruim assim Se você estiver assistindo essa série Ou já assistiu Ou tem alguma experiência parecida Com outra série Comenta aqui embaixo Como é que é essa experiência para você Eu vou continuar assistindo essa série Não sei honestamente Se eu vou assistir 100% inglês Eu acho que eu vou focar em outras Que eu já estou mais acostumado Mas a minha ideia agora É assistir ela em português Depois que eu assistir o episódio Eu coloco em inglês Só para ver Só para sentir como é que é o feeling Beleza? Essa é a minha experiência Aqui assistindo essa série Se vocês curtiram o vídeo Não se esqueçam do like Se uma lição Ela é muito importante Vamos continuar estudando inglês aí E até a próxima E até a próxima